Eu vou descendo rio abaixo, senhor, eu vou descendo rio abaixo, senhor Moço, dona, vai ouvir Diz que o diabo, o cujo, o demo, coisa ruim, o capeta, o pé redondo, o pé de pato, o xiste, o fulano, o coiso, ah, o tinhoso O capeta vinha descendo rio sentado num carro de cuia ponteando sua violinha Na forma de um moço bonito É vinho, cão, rio abaixo Eu vou descendo rio abaixo, senhor, eu vou descendo rio abaixo, senhor Nisso estava tendo uma festa perto da merda do rio E uma mulher foi até o rio onde buscava Quando ela estava metendo o bar de nágua Ela ouviu aquele som bonito de viola E viu aquele rapaz vistoso ponteando a bicha lá no meio do rio E o capeta viu a dona A mulher foi logo chamando o capeta pra conversar E gritava lá da margem Vem cá, moço E o cão do meio do rio respondia Vem cá, ô cê, dona Vem cá, moço Vem cá, ô cê, dona O cão é o cão Mas a mulher é a mulher E ele foi Chegando lá Ela logo foi convencendo Tá, mas ela até a festa Ela queria que todo mundo visse aquele ponteado bonito Aquele rapaz vistoso O capeta falou Tá bom Deixou ela passar na frente Pra que ela não visse o rabo Chegou lá na festa Na fazenda Ele encostou logo na parede E começou com o seu ponteado infeliz O ponteado do capeta Eu não vou fazer aqui não Vocês vão ver no show Faz favor de assistir o show de viola Que eu conto e toco o ponteado do capeta todo Só vou contar o que aconteceu depois Vê só Como ele ponteou muito bonito Foi juntando um monte de gente em volta E um rapaz já chegou e falou Ah, mas vai tocar sim lá longe Esse homem só pode mesmo ter vindo lá do céu E o capeta respondeu Cala a boca, moço Eu vim e fui lá de casa mesmo Uma mulher olhou de um lado Olhou do outro e disse Um homem pra tocar a mão, gente Só mesmo sendo filho de Deus Dona Não me deve amar não Mas eu sou filha de minha mãe Mas meu pai mesmo E o menino foi chegando perto Viu a mãe dele encantada com o capeta Começou a puxar a saia dela e gritava Mãe, mãe, olha isso aqui, mãe Olha, olha Olha o que, menino? Olha, mãe Olha o que, menino? Um homem, mãe, um homem Fala aqui que tem um homem Ele é bom de viola Não, mãe Presta atenção Fala uma vez Mãe, esse homem tem um pé de pato, mãe Vai embora, menino Sai daqui O menino deitado Vai embora Sai, menino Sai, sai, sai O menino foi embora Mas voltou E o capeta debuiando a viola A mulher encantada E o menino voltou pra saia da mãe E começou Mãe, 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 mãe Menino insiste pouco, né gente Mãe, 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 mãe Fala, menino Mãe, fala de uma vez Mãe, mãe Menino Qualquer um pode ter um pé de pato Mãe, é outra coisa Fala de uma vez Mãe Esse homem tem um chifre, mãe Cala a boca, menino Cada qual como Deus o fez E o capeta falou Pera aí, dona Cada qual como fez o fez Nossa, dona Eu tô com medo de contar o resto do caos Então, pra quem quiser ouvir Faz favor de aparecer no show Que eu conto ele até o fim